Responda, Rios! Não temos um problema! Nós vamos morrer! Bobagem! O paraquedas de emergência vai nos salvar! A qualquer momento, o paraquedas vai se abrir! A qualquer momento! Vamos ser salvos! A qualquer momento! Oh, Timão! Eu estou começando a achar que talvez a minha primeira impressão esteja correta! Eu gosto de ficar a salvo atrás de uma cerca eletrificada! Acho que devemos ficar! Está delirando! Como pode se sentir a salvo aqui? Nós não podemos ir aonde queremos, nem fazer o que queremos, nem nada! Eu odeio isso com as minhas entranhas! Ah, não! Olha agora, Pumba! Mas as minhas entranhas vão odiar mais! Ora, seu! Comedor de biscoitos e insetos! Não achei nenhum santuário de biólogos e sabe por que, espertinho? Por que, droga? Não existe nenhum! Ora, que coisa, seu Palerma! É sério! Eu só queria me livrar de você! Quer dizer, que pena, amigo! Por que vocês são tão mal de consenhar feliz? Eu só queria ajudar a ecologia! Eu só queria ajudar e queria ajudar a vocês dois também! Pare, pare de tremer os lábios, Pumba! Não há meio de ficarmos! Não importa o que ele diga! Esqueça! Ah, ah! Ponto final! Ah, peraí, 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 peraí! Eu construí quadras de tênis, um rink de patinação no gelo, uma piscina, um spa completo e um bufê de insetos deliciosos congelados e trazidos diariamente de Copenhague! Copenhague? Ô, Timão! Ele tem razão! Isso tudo está bem ali! Se tivéssemos virar na cabeça antes, teríamos visto! Timão? Aleluia! Puxa, Pumba! Você tinha razão sobre ficar aqui! Este lugar tem tudo! Olha só este caminho! É bem cuidado, tem música relaxante, tem até música grega! E o melhor de tudo é que não temos que castar insetos! É só... E pronto! Um saboroso punhado de insetitude aparece instantaneamente! Ah, alguém pediu uns setinhos por acaso? Viu? Ô, Timão! Eu não gosto de insetos congelados de Copenhague! Eu quero os nossos insetos do chão de Jersey! Sem problema, amigo! Com certeza tem alguns insetos do chão de Jersey escondidos por aqui! Não, não, não! Só congelados, cowboy! Coma! Vamos! Eu tentei! E este caminho também não é grande coisa, Timão! No mundo real os caminhos continuam, 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 continuam... Assim como você! Continuam, mas olha! Fechado! Perigo! Cerca! Não podemos ir mais longe! Estamos presos! Presos como animais! Mas eu não sou um animal! Pomba! Nós somos animais! E daí que estamos presos! Sempre teremos coisas pra fazer! Olha, é o livro sem fim de coisas pra fazer no Santuário de Animais! Está cheio de coisas divertidas! Eu quero ir embora agora! E eu quero ficar! Eu quero ir embora infinitamente! E eu quero ficar infinitamente! Mais um! Eu quero ir embora infinitamente! Mais... Dois! Pomba! Esse número não existe! E vamos ficar até fazermos tudo do livro sem fim de coisas a fazer! E ponto final! 28 anos depois!